Fala galera, Pastor Pipeira na Voz Naquele Santa Margarida do Flash aqui, olha o lugar Sente o lugar, olha o espaço Mó ventão, mó ventão E hoje o pau vai quebrar, né? Tamo aqui direto do Marquinho Flash aqui Mais uma brincadeira pra divertir vocês Além de nós nos divertindo, nós vamos divertir vocês aí Nesse espaço maravilhoso, um espaço lindo aí Olha aí, olha como é que é aí Espero que você se inscreva no canal Se inscreva, curta, pode comentar, compartilhar Chama geral pra vir com a gente Chama geral pra nos seguir Pra poder, a gente tá sempre mostrando umas brincadeiras top Valeu galera? Vem com a gente, vem com a gente E fica aí que vai ter muito tosas hoje, muita brincadeira joia, valeu? Vem que vem aí Ó Vamos ver Vamos ver o que faz a moção, ó Olha, vamos ver, vamos ver Mostrão mandou Mandou o moleque, o moção Ele deu mortadela, pô, ele deu mortadela É, esse aqui, esse aqui, ele pegou agora o mortadeão A xepa parou, ó A xepa, vamos ver Ah, duvido Marcinho, duvido Marcinho Duvido, até o Marcinho veio hoje Ah, você, vocês vão soltar a pipa Não me chama, pô Cadê? É Cadê, Marcinho? O cara tá rio, ele Não, o cara já foi Já era, eu vou encher Vamos lá Boa pipa aí É, corta aí Já foi Já bateu a brinda Cortei Cortei outra Foi mais uma Mais uma Tô com cerão, hein Tô com cerão Ô, moça Obrigado, hein, moça É Vou deixar o pastor Agora passou Botou pra pipa Puxou, não puxou É Eu não vi, não Eu não vi isso, não Eu não vi isso, não Deu-lhe um puxão É A rapeta de 60 que eu faço aí, ó Que é isso, ó Aí, mano, amante, uma duma, né Coisa linda com a rapeta, ó De 60 Gordão, ei, turma na mão Puxa aí, eu e ele A minha ele lá Aí, o Will quer tu mesmo, Will Ai, caralho, tá fudido, bossa Puxa aí, toma, toma Deixa eu e ele, mano Merda, deixa eu e ele, mano Marquinhos, ai, Marquinhos, guarda isso aí, pô Segura essa madeira aí, ó Aí, ó Morreu, Marquinhos Morreu, tu enterrou, né, Marquinhos Morreu, tu enterrou Aí, Marquinhos Morreu, aí, tem corda, dá a mão Passou o cerão daqui aí, né Não, eu ia passar Pô, não pegou, ei Cortou minha rabiola Cortou minha rabiola Cortou minha rabiola Aí, mais uma Que eu faço, ó Listradinha, tá de cerão Mas olha como ficou bonita, ó A listradinha, ó Ixi, tanquei aqui, ó É mole Eu peguei de volta e botei de novo, ó A listradinha, ó Que eu faço, ó Pastor Pipeira Tu tá muito corajosa, moleque Tô gravando, pô Eles, né, que eu não tenho toalhinha, não Tenho Dá um alô pra galera aí, pô Isso aí Não, maluco Não, maluco Não, maluco Tem que puxar, cacarninha, tem que puxar Tem que puxar, cacarninha, tem que puxar Botou e puxa Fui eu, fui eu É, o que eu faço? Ah? Tá Ai, não, quem não? Não, pô, aí é feio Pô Cortou Outra carrapeta que eu faço aí, não recorto Coisa linda Olha lá, hein, pega um novo mal pra te pegar aí Oi, ô Vemos um Isso, o mergão é só atender, nem se mete Pode ir, pô Aí, já tá aí Marquei Oh, falou que eu entendi Você é o arrombado O que tu tomava é uma puxada pra tu aprender Olha, pô Eu pensei que tu queria o Marquei, ô Tu não queria o Marquei, não? Mas não era comigo, não? Mas não chamou, não, meu amigo? Não tentei, não? Eu pensei também Eu pensei Eu não tentei Era o Marquei Era o Marquei Já levou teu arrombado Rapaz, olha o veste em cima, aí está o veste em cima Já foi tirando o cara Aquele cachorro lá viveu um milagre O que o cachorro tem? Vamos vir lá o cachorro Tudo furtivo O que ele tem? Dá por ruim igual o seu Ih, drone, dá bem pra caralho Cortei Não vai engravidar ninguém, cara Cortei Caiu no mortadela Vamos ver o que eu acho Cortei a preta também Cortei a preta também Falta só a verde agora Agora me cortou, pô, o cara Caralho, ele puxou Tanto ótimo na mente Também levei três, tu viu, não? Não, 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 não Não vai juntar, não Vai juntar, não Aí, ó Como é que está caindo? Aí, como é que está caindo? Olha o quanto é vivo aqui Você está com a Margarida, ó Olha o lugar Olha o lugar Olha o lugar aqui O lugar altão Aí, o lugar altão Aí, ó Serão, aí, ó Ó, ó, ó Tem Botafogo Tem Botafoguense aí Não, Vasco Vasco, Vaxão Aí tem Botafogo Vasco aí, não é? Vasco, aí Aí, Vascão Cadê o Vascão? Aqui, eu Aí, 160 Vê a linha aí Linha 4.4 É mesmo? Não, vai pra... Tá fina, pô Trezentos as duas Vê a linha, vê a linha Eu estava mandando linha Aham, mas sente aí Caralho Se cortou, tá bom O outro tá sem vento Ô, bombeiro Opa, aí Opa, aí Ai, xinguei, gente Não tem xinguei, não Não tem xinguei, não Aqui é tudo 433 É, é Toma aí, ó Eu falei aí, seu burro Que é muito burro, retardado É brincadeira E aí